Outra vez a sua boca fala e o coração desvende E aí, como é que você se sentiu? Só me conta como foi sem mim a primeira fase Quem deixou de beber e dirigiu por você, até a sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado foi de ouvir Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado foi de ouvir Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí tá se fazendo de bobo Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Amém.